Máquina do tempo Sozinho a noite no meu quarto, num dia de sábado pensando em nós Sou eu aqui desconsolado, um eco fechado ou só com uma voz Como eu queria que o tempo voltasse pra provar o quanto eu amo você Lembro daquele sábado que a gente fez Saímos como dois bobos no primeiro mês A gente se entregou um pro outro, fizemos amor Tudo sem pensar, louco pra se amar A lua foi testemunha do nosso prazer E as estrelas do céu foram cúmplices até o amanhecer E agora me encontro aos prantos e as lágrimas caem Minha alma reclama por ti, quer te ver Te ver Máquina do tempo traz de volta quem eu tanto amei Máquina do tempo minha vida chora Máquina do tempo traz de volta meus tempos e rei Quando a minha rainha voltar Longe tudo parar Longe o mundo acabar Direto ao seu coração Irmão Irmão Máquina do tempo traz de volta quem eu tanto amei Máquina do tempo minha vida chora Máquina do tempo traz de volta meus tempos e rei Ouça a minha rainha voltar, pode tudo parar, pode o mundo acabar Maquina do tempo traz de volta quem eu tanto amei Maquina do tempo minha vida chora Maquina do tempo traz de volta meus tempos e rei Ouça a minha rainha voltar, pode tudo parar, pode o mundo acabar Eu morrei feliz Maquina do tempo Maquina do tempo Minha vida chora Maquina do tempo traz de volta quem eu tanto amei Maquina do tempo Minha vida chora Maquina do tempo Maquina do tempo Maquina do tempo Maquina do tempo traz de volta quem eu tanto amei